Eu não sei ficar distante de você, não dá pra viver sozinho, A distância só me faz entender, como eu quero teu carinho. Você entrou na minha vida, tinha um jeito tão bonito, que nasceu um grande amor sem fim. Jamais quero despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor, eternamente. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor, eternamente. Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui, meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui, meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar, não esqueça que estou aqui, meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Tentei me proibir Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece está vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece está vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu tentando te odiar Acho que nasci pra te querer E me machucar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar É só sucesso Que me machucar E me machucar Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento Um sentimento tão bonito Hoje mesmo que me machucar Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais 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 Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar duas duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar duas duas Se eu pudesse ficar duas duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço A outra diz que eu sou um bom marido Difícil demais Te amar assim Que a intimidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Honro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tua vida por um beijo Tua vida por um beijo Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Divaná Matilda Ná Agameló É raro, é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Matilda Ná Matilda Ná Agameló Amor Que bom rever Você é meu amor Amor Que bom sentir Você perto de mim De mim Amor Que bom rever Você é meu amor 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 Que bom sentir Você Divaná Divaná Matilda Ná Matilda Ná I love you Divaná Matilda Ná Divaná Divaná Oh 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 Divaná Matilda Ná Divaná Matilda Ná 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 A primeira vez que eu te vi Me apaixonei Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Gama e apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando e eu não existia pra você Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo despedindo e indo chorei sem querer Quando vi o teu sorriso Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo despedindo e indo chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Pensei que nunca mais ia te ver Pensei que nunca mais ia te ver No peito No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Gama e apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Gama e apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo despedindo e indo chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo despedindo e indo chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Comigo doce meiga senhorita Vem morar comigo Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere o meu coração Sei quando essa canção Ela ouve e toca Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e o lar que foi seu Então vai chorar Então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não pode ouvir Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri